Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Paulo Mais Negócios, eu estou aqui no condomínio Alphaville Dom Pedro II, esse condomínio desejadíssimo e eu vou apresentar para vocês essa casa incrível, uma casa lindíssima, acabou de ficar pronta, uma casa maravilhosa com uma arquitetura moderna, lindíssima, olha a fachada da casa que coisa incrível, na parte superior nós temos quatro suítes com uma master maravilhosa, aqui embaixo nós temos um escritório que é reversível para quinta suíte, uma casa super bem localizada no condomínio, riquíssima em detalhes, olha a arquitetura que lindo, aquele elemento vazado em cima, brise aqui, lindíssima casa, pais das vísimas já está tudo se formando, a casa é nova, ela acabou de ficar pronta, uma casa linda, linda, linda para te proporcionar muita qualidade de vida, bem-estar, condomínio incrível, com lazer maravilhoso e a casa é extremamente confortável, uma casa sofisticada com acabamento alto padrão, olha que linda, na garagem aqui nós temos o elemento da madeira com LED ali, lindíssima, uma garagem para dois carros grandes aqui, cobertos, mais dois na parte de trás, essa porta aqui lindíssima, olha que bonita, aço cortenho de alumínio, maravilhosa, a parede aqui, cimento queimado, linda, uma harmonia de cores, uma casa incrível, com pé direito, maravilhoso, olha que casa linda, gente, aqui a escada que vai para a parte superior, a parte íntima, onde a gente tem quatro suítes extremamente confortáveis, uma máscara incrível, um living maravilhoso, já integrando com o gourmet, com a cozinha, olha que incrível a casa, e aqui nós temos o lavabo, que ele está preparado já com chuveiro, com tudo, se você quiser virar esse ambiente aqui numa suíte terra, totalmente pronto, ó, com box, com chuveiro, a casa é incrível, gente, condomínio Alphabilly Dom Pedro II, um condomínio desejadíssimo de Campinas, com lazer incrível, estamos aqui próximo ao Shopping Galeria, Rodovia Dom Pedro, os melhores colégios, gastronomia, local ímpar de Campinas, olha o pé direito da casa, que bacana, o proprietário teve muito bom gosto, ali nós temos nicho, um revestimento em relevo lindíssimo, a casa tem um padrão maravilhoso, olha as portas todas laqueadas, já está preparadinha para ar-condicionado, uma iluminação maravilhosa, olha que ambiente, aqui está preparada para uma home cinema, né, um painel ali, mas também pode virar a sua suíte terra aqui, se você precisar de cinco suítes na casa, a casa é extremamente confortável, uma casa maravilhosa, incrível a casa, olha a escada que linda, esse piso incrível aqui, ó, guarda-corpo de vidro, essa parede de cimento queimado, maravilhosa, e vamos lá, nós vamos conhecer a parte íntima, depois a gente volta aqui para conhecer a cozinha, gourmet, uma casa que ela encanta em cada detalhe, uma oportunidade, essa casa está entrando agora para o nosso portfólio à venda, é uma oportunidade incrível de você morar nesse condomínio desejadíssimo, numa casa nova, olha que linda essa parede aqui, com esse revestimento em 3D, maravilhoso, olha aqui, a vista do living, do gourmet, é uma piscina incrível, e olha esse ambiente, que maravilhoso, que casa, gente, uma casa fantástica, uma casa deliciosa, aqui nós estamos chegando na parte íntima, o living, aqui a gente tem um painel aqui, bem bacana, olha, com nicho, com armários, olha que ambiente aqui, com uma estação, né, pode ser aqui um escritório, uma estação de estudo, a casa é fantástica, gente, olha aqui, primeira suíte, aqui nós temos quatro suítes no piso superior, tá, olha, todas com armário, com LED, pé direito, maravilhoso, arquiteto e proprietário estão de parabéns, tiveram muito bom gosto, a casa é linda, olha aqui, porta laqueada, olha o banheiro, que lindo. Se você está vendo esse vídeo no meu canal do YouTube, deixa seu like, se inscreve no meu canal, me segue no Instagram, paulo mais negócios, você vai ter acesso a imóveis incríveis, e você não pode deixar de assistir o nosso podcast, paulo mais esquece, está maravilhoso, espero vocês lá. Olha esse banheiro, gente, com nicho, revestimento em relevo, chuveiro, box, a casa está prontinha, tá, é uma casa que, ó, veio, visitou, gostou, assinou o contrato, pagou, pode mudar, está disponível o mais legal dela, de tudo o que quer, que ela pode ser sua, né, olha que fantástica a casa. Então, essa é a primeira suíte, voltando aqui, ó, para a área de acesso aqui, ó, olha que bacana essa passarela aqui, que linda, né, dá um visual bacana, né, olha aqui, ó, a casa é muito bonita, gente, muito bonita. Linda, linda, linda. Aqui nós temos as outras suítes, ó, temos mais três suítes aqui, ó, essa é a segunda suíte, como eu falei, a casa tem opção para cinco suítes, tá, tá, essa aqui é a segunda suíte, com armários, com sacada, olha que bacana. Banheiro super bonito. Belíssima casa, hein, olha o pé direito desse banheiro. Aqui nós temos a terceira suíte. Olha que fantástica. Linda, hein? E agora nós vamos conhecer a cereja do bolo, da parte de cima, né, que é a Master, olha que Master que a casa tem, que incrível. Olha que bacana. A Master, bem confortável, bem bonita, olha aqui, ó, Closet ali. Que casa, gente, essa casa está super encaixada de preço, está com um valor muito bacana, é uma oportunidade essa casa. E você que está vendo esse vídeo, não perde tempo, me chama no direct, no WhatsApp, que com certeza você vai comprar essa casa. Essa casa é linda, 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 condomínio incrível e ela está muito boa de preço. Uma casa, assim, excepcional, excepcional. Vamos lá, vamos conhecer. Gourmet, piscina, olha essa vista aqui do living. Que linda casa. Olha isso, gente. Que bacana. Escada lindíssima, pé direito, maravilhoso. E olha esse living. Imagina, gente, imagina essa casa decorada do gosto. Chama aqui, seu arquiteto, um designer de interiores e decorar essa casa do gosto. Olha aqui. Aqui dá para fazer uma adega aqui, debaixo da escada, bem bacana. Olha que legal. A bela adega, isso aqui tudo decoradinho, bem bacana. Olha o tamanho do gourmet da casa. Um living incrível. Olha aqui a vista desse living. Olha que fantástico. Aqui nós temos a cozinha integrada. Muito bonita. Uma ilha fantástica. A casa está plantinha. Ali a gente tem espaço da Torre Quente. Já está com a coifa aqui, olha. Olha que legal. Riquíssima armada. Os armados lindos. Uma harmonia de cores fantástica. Aqui nós temos a lavanderia. Olha que bonita a lavanderia. Super lavanderia aqui. Com acesso aqui para a área externa. Olha que bacana. Aqui a dispensa. Olha o tamanho da dispensa. Linda a casa, gente. Linda. Maravilhosa. Olha aqui. Imagina a semente aqui. Que delícia. Imagina aqui você com os amigos, com a família. Os momentos maravilhosos que essa casa pode proporcionar. Olha esse gourmet, gente. Que coisa linda. Olha que fantástico. Repleto de armários. Prontinho, hein? Prontinha para você ser feliz, hein? Olha que delícia. Olha o tamanho dessa ilha aqui. Que legal. Olha que delícia isso. Olha que delícia isso. Voltando para o living aqui. Tudo integrado. Casa acabou de ficar pronta. Uma casa nova, com garantia. Linda, linda, linda. Super bem localizada no condomínio. Olha aqui, ó. Entrada lateral aqui para você receber o piscineiro, jardineiro. Esse gourmet. Imagina esse gourmet aqui decorado com uma mesa linda aqui no sofá. Essa piscina incrível. Olha que linda isso. O paisagismo todo se formando aqui, ó. Olha que bacana. Olha que linda ali. A parte superior das suítes. Ali a gente tem a master. Olha o céu, gente. Que coisa incrível. Tem mais duas suítes. Então, nós temos quatro suítes, né? A master, mais três lá em cima. E aqui embaixo nós temos mais uma home reversível para a quinta suíte. Ou seja, uma casa assim que ela acomoda a família toda. Acomoda os parentes, os amigos, os hóspedes. Olha que bacana. Ali a gente tem uma ducha. Uma ducha ali bem legal. Uma casa ímpar, hein? Uma casa ímpar. Essa casa está com um valor muito bacana. Terreno tem mais de 500 metros. Está acima do padrão do condomínio. A casa é lindíssima. Uma casa incrível, gente. E é o que eu falei. O mais legal de tudo é que ela pode ser sua. Nós estamos aqui no condomínio Alphaville Dom Pedro II. Campinas. Ao lado do Shopping Galeria. Dos melhores colégios. Rodovia Dom Pedro. E essa casa é nova. Acabou de ficar pronta. Uma casa maravilhosa. Mais informações. Me chama no direct. Me chama pelo WhatsApp. Vamos agendar uma visita. E você vai conhecer o seu nobular. E não se esqueça. Pensou imóveis alto padrão? Paulo mais negócios.